Olá inscritos do canal a dica de hoje é sobre a maneira correta de você ligar sua moto logo cedinho pela manhã para evitar que sua moto de pequenos trancos ao passar a primeira marcha seja para ir para o seu trabalho viagem ou para fazer aquecimento do motor ter boa funcionalidade de todo o sistema elétrico e mecânico antes de você ligar a ignição com a moto com a moto ainda fria desligada coloque a primeira marcha e puxe a embreagem desloque a moto para frente cerca de um metro se tiver mais espaço dois metros vá dois metros voltem um pouco para trás se houver espaço não estou dizendo você pode ir um metro para frente com a moto desligada mas você já puxou a embreagem e já passou a marcha para que ela desloque você vai sentir como se ela desce um pequeno tranco que é quando você é quando ela é móvel o eixo secundário e primário que a moto já está em marcha só que está desligada você tem que fazer isso cedinho porque os discos ficam como que colados aquilo que faz a moto antes de pegar de aquecer os cinco minutos causa aquele pequeno tranco às vezes pela manhã mesmo às vezes três minutos esquentando e a gente coloca uma xj três minutos com certeza ela vai dar um pequeno tranco quando passar a primeira marcha para evitar isso você tem que fazer isso você vai sentir quando move a moto como se os discos se desacloparem parece que eles ficam assim como que colados depois que você fizer essa parte você é já tiver feito esse movimento com a moto com a moto é em primeira é importante que ela fique certinha que ela fique ereta não pode ficar deitada no pezinho não você vai fazer esse procedimento com a moto é normal em pezinha se ela não tiver aquele pezinho central não deixe ela riada fique segurando ali os cinco minutos até você sentir que realmente passaram cinco minutos tem motos como a cb ela às vezes cb300 ela às vezes com cinco minutos você vai sair ela ainda dá um pequeno tranco aquilo com certeza com o tempo prejudica alguma coisa na moto nas engrenagens lá do motor então o que você tem que fazer bem o importante que depois desses cinco minutos quando você sentir que o motor aqueceu e você fizer essa experiência a primeira vez você sentir que a moto não deu tranco foi uma moto de mil cilindradas para cima de 700 se ela não deu tranco com os cinco minutos você mantém os cinco minutos se você sentir como no caso que eu estava falando da cb às vezes com cinco minutos ela ainda dá um pequeno tranco aí eu deixo cinco minutos e meio a seis eu sinto que quando passa a primeira marcha que a moto já aqueceu ela não dá aquele tranco esse procedimento ele é feito principalmente como disse é para motos de altas cilindradas as de pequenas cilindradas costumam às vezes com três minutos mas é importante que se faça isso com toda moto até mesmo uma titãzinha você tem que aquecer de manhã porque o óleo durante a noite ele vai ficar arreadinho no cárter fica quietinho ali você quando liga a sua moto de manhã como eu disse mesmo que seja uma titã é importante que ela fique três a quatro ou cinco minutos dependendo do tamanho da moto para que o óleo circule aquele óleo que fica sentado no cárter circule em todo o motor se você fizer isso com certeza sua moto não vai dar problema eu tenho uma cb 300 que é uma moto de média cilindrada mas ela não dá tranco com esse procedimento e eu faço isso há dois anos ela nunca deu problema de nada né o óleo que eu uso na cb e recomendo para quem gosta de manter a moto em dias eu uso o semi sintético esse moto aqui esse óleo moto performance Ipiranga semi sintético drw tinta ele quando você liga dentro de casa você sente nos primeiros dias um cheiro bem forte depois vai ficando um cheiro mais acentuado mas eu recomendo também que você troque se a sua moto se você não trabalha de mototaxista se você não roda muito você pode trocar até com 1.200 o certo é mil tem gente que troca com 2.000 3.000 mas cada um faz aí do jeito que que dá na trilha é importante que você faça a questão do óleo troque certinho óleo de mil mil quilômetros se você roda muito taxista ou trabalho com sua moto aí é que você tem que realmente saber a quantidade de óleo moto com filtro outras que não têm filtro e o tempo certo de fazer essa parte eu vou mostrar agora na prática como fazemos com a moto tudo que estou dizendo a moto está parada ali fria e nós vamos pegar e fazer esse procedimento pronto, aqui está a moto aqui está a CB ela rodou há dois dias ontem ela não rodou ela rodou cinco quilômetros apenas para aquecer há dois dias atrás procedimento agora vou botar de primeira vou mover ela para frente um metro e meio volto um pouquinho coloco aqui no local novamente daí eu vou pegar depois de eu ter feito isso passado a primeira marcha movido a moto que é onde desaclopam os discos depois desse procedimento eu coloco novamente em neutro e aí é que vou dar a partida é que eu vou tocar na ignição pronto, o procedimento aqui agora é colocar de primeira e mover a moto para frente e para trás você puxa a embreagem coloca a motoreta passou a marcha moveu para frente ela faz como se desse um pequeno tranco quase imperceptível é quando os discos se movem aqui ela não está ligada mas está em movimento o eixo primário e secundário aqui eu posso soltar vou puxar novamente vou colocar em neutro já estamos com em seis minutos cinco minutos e meio então eu vou passar a primeira marcha vamos ver que tamanho será o tranco está com cinco minutos apenas não está com cinco e pouco como eu falei não deu tranco passou a marcha normal Tá bom? Tchau Tchau